Fala galera, aqui é o Frog Gamer, fazendo mais vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra apresentar a nova série do canal Mais outra série, meu Deus do céu É então né, que eu tive essa ideia de série Mas essa aqui eu vou tentar fazer até o final, porque as vezes eu faço umas séries, aí do nada elas desaparecem Mas essa aqui cara, eu vou me dedicar bastante pra ir até o final Bom, vai ter eu né, só que eu não vou me chamar de Frog Gamer como sempre né, eu vou colocar Edu mesmo Que o meu nome é Eduardo Aí como vocês podem ver, vai ser a Gachaverse né, eu dei uma pequena remodelada aqui no meu personagem Eu acho que antes era calça e sapato, mas agora chinelo e bermuda Antes eu tinha uma camiseta de 8, agora com o número 8 Agora é uma jaqueta, acho que não é uma jaqueta, sei lá, verde É uma camisa meio cinza Aí agora eu tenho um pato na minha cabeça, não sei porquê O Theo, que eu quase sempre, quase sempre não né, eu sempre coloco ele na série de Gacha E tem um macarrão na cabeça dele O Enzo Gabriel, que eu acho que essa foi a primeira série de Gacha que eu coloco ele O Matheus Ele não apareceu em todas as séries de Gacha, mas Ele já apareceu em algumas, mas nessa vai ter a aparição dele O Davi Pra quem não sabe quem é o Davi, é um amigo meu E eu fiz um vídeo de Super Cats com ele ontem, acho que foi ontem Super Cats é uma cópia descarada de Brawl Stars Esse Phantom aqui Eu acho, não tô prometendo que ele apareceu, porque eu acho que eu vou desmontar ele Ele vai ser um vilão Os primeiros episódios vai ser um... Uns negócios nada a ver com a história Aí mais pra frente vai começar uma história bem doida com esse vilão aqui Também tem a Luisa É, tá bem simplesinho, né? É a Nayad Essa vai ser a primeira vez que eu coloco o Davi O Enzo Gabriel Eu acho que o Enzo Gabriel A Luisa e a Nayad numa série Acho que é a primeira vez que eles aparecem Mas o... Eu O Theo e o Matheus Já apareceram já Em uma série O Enzo Gabriel, não sei onde Mas eu acho que eu já coloquei ele em alguma série Vou ver depois Bom, galera, esse foi o vídeo Ah, não, não, foi não O nome da série, gente, vai se chamar Apenas um Bug Apenas um Bug Como eu disse, os primeiros episódios não vai ter nada a ver um com o outro Tipo, não vai ter muita continuidade, assim Tipo, um episódio vai ser sobre uma coisa Aí o outro, tipo, vai ser nada a ver com o episódio anterior Mas de mais pra frente Quando For... Tem dois episódios Aí eu faço... Começo a história toda com esse cara aqui Bom, ela vai sair, acho que hoje Não sei Vai ter trailer? Acho que não Porque eu já fiz essa apresentação E eu queria postar hoje já a série Porque eu já tô programando ela há um tempo Já tem um episódio pronto É só gravar Aí eu acho que hoje mesmo Você é a série Sem o trailer Só a apresentação mesmo Bom, galera Agora sim o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima, gente E até a próxima, gente E até a próxima, gente